Olá, o ministro do meio ambiente Sardem Filho conversou com a imprensa sobre a visita oficial feita à Noruega e a participação desse país no fundo Amazônia. O fundo Amazônia tem a finalidade de captar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e também da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. Desde 2009, projetos desenvolvidos dentro da Amazônia Legal já receberam cerca de um bilhão de dólares. O BNDES é responsável pela gestão do fundo. Além da Noruega, a Alemanha é outro importante país colaborador para o desenvolvimento das ações de preservação da Amazônia. Unidades de conservação, povos indígenas e medidas de monitoramento estão entre as áreas de atuação dos programas. Veja como foi a entrevista coletiva. É uma satisfação poder contar com a grande parte da nossa imprensa aqui para a gente poder conversar e esclarecer alguns pontos que possam estar confusos aí na interpretação da questão ambiental. Eu estive acompanhando o presidente nessa viagem à Noruega, enquanto o presidente estava fazendo uma atividade lá na Associação Comercial de lá, eu fui me encontrar com o ministro do Meio Ambiente da Noruega. E esse encontro foi muito produtivo, muito esclarecedor, não foi a primeira vez, já tínhamos nos encontrado outras duas vezes e esclarecia a ele algumas questões relativas ao desmatamento, que gostaria de repassar para vocês aqui. A primeira é que o desmatamento, ele é contido na Amazônia, infelizmente ainda, por comando e controle. O ideal seria que se valorizasse o bem ambiental. No dia em que a floresta em pé valer mais do que a floresta derrubada, está resolvido o nosso problema. Mas, por enquanto, comando e controle, poder de polícia é importantíssimo. Quando assumimos o ministério, os órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, estavam com seus orçamentos completamente defasados. Daí porque houve um aumento significativo do desmatamento durante esses anos. O desmatamento, ele não é medido de janeiro a dezembro. Ele é medido de agosto a julho e ele sai oficialmente, já os dados refinados, em novembro. Quando nós chegamos, o desmatamento dos dois anos anteriores estava numa curva ascendente. E nós conseguimos recuperar integralmente o orçamento desses órgãos e, pela primeira vez, adicionalmente, conseguimos também dinheiro do fundo da Amazônia. Com isso, as operações de comando e controle, que estavam devagar, que quase não existiam mais, elas voltaram com intensidade muito grande, maior até do que nos anos anteriores. E a nossa expectativa e os dados preliminares, ainda passíveis de refinamento, nos dizem que essa curva ascendente do desmatamento começou a ser revertida. E essa é a nossa expectativa e esperamos, sinceramente, que, com essas ações, a gente possa diminuir e reverter a curva do desmatamento. O fundo da Amazônia tem um contrato em que diz, basicamente, o seguinte, muito simples, o desmatamento aumentou, o fundo diminui, o desmatamento diminui, o fundo aumenta. Só isso. Então, o primeiro esclarecimento é que não houve retaliação por parte da Noruega, até mesmo porque o desmatamento que aumentou é fruto da gestão passada, não é fruto da nossa gestão. Então, não teria nem sentido. Mas, como houve um mal entendido por parte, por grande parte da nossa imprensa, eu relatei isso já ao ministro da Noruega, o ministro do Meio Ambiente, e ele colocou ontem uma nota, que não sei se vocês já receberam, já receberam. E essa nota é bastante esclarecedora a respeito disso. E não houve, evidentemente, nenhuma retaliação, não houve nada de imposição. Ao contrário, o ministro do Meio Ambiente, a equipe do governo norueguês ligada ao meio ambiente, está muito satisfeita com a nossa atuação, com a atuação do governo brasileiro na questão ambiental. Por esse motivo, eu pedi logo hoje, que aqueles que tivessem interessados aqui viessem para que pudéssemos esclarecer. Então, dito isso, eu deixo a palavra para vocês, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Também comigo está uma equipe do Ministério. Aquilo que, tecnicamente, eu não puder explicar, a equipe vai me ajudar nesse sentido, para que a gente possa fazer esses esclarecimentos. Então, eu acho que podemos começar por cada um aqui, todos falam, façam as perguntas, e a gente depois encerra, porque hoje é sábado. Isso aí, ministro. E os senhores voltaram de viagem, inclusive. Ministro, nessa madrugada. É bom que se identificasse. Paulo Vitor, repórter da Agência Brasil. O senhor teria algum dado para deixar mais claro essa questão do dinheiro que não tinha antes e que os senhores colocaram desde que assumiram, há um ano, para confirmar esses dados preliminares que o senhor disse que a curva ascendente vai cessar? Vai ser em novembro que vai vir essa confirmação? O dado definitivo, sim, em novembro. E só para confirmar, tudo isso que aconteceu lá se deve ao governo anterior, sim, à gestão anterior. De agosto para cá... As causas do desmatamento são complexas, mas a principal causa de diminuição do desmatamento nos últimos anos é por comando e controle. Quando o comando e controle falha, o desmatamento aumenta. Com isso, eu tenho a convicção de que o comando e controle voltou com uma intensidade muito maior do que antes. Com relação aos dados, teria algum detalhe? Não, eu poderia dizer que o orçamento foi inteiramente recuperado. Eu não tenho detalhes, mas inteiramente recuperado, inclusive com crédito. Ela não... Vamos seguir ela. Ah, está. Bom dia. Fernanda Calgar, eu sou repórter do G1. Eu queria, então, só para deixar claro, o valor que a Noruega contribui para o Brasil foi reduzido, porque o desmatamento, o nível do desmatamento está mais alto. E aí eu queria só confirmar com o senhor, era o valor que eles contribuíam, 400 milhões de reais, vai passar a ser 200 milhões de reais a partir do ano que vem? Isso é automático. Eles estão baseados nos dados do desmatamento do bienio anterior. Esse ano, a gente não sabe ainda. A nossa expectativa é que ele tenha diminuído. Portanto, é automático, é um cálculo automático do contrato feito pelo fundo da Amazônia, que tem 10 anos. Então, o pobre pode falar. Marcelo Cruz é o secretário de executivo do Ministério. Isso. Só para a gente esclarecer, como o ministro está dizendo, na realidade, existe um gatilho automático em função de acordo bilateral entre o Brasil e a Noruega para a composição do fundo. Como o ministro disse, a avaliação foi do bienio, houve uma queda, então tem uma proporcionalidade de queda do fundo. Só que existem recursos do fundo já integralizados que permitem a continuidade de diversos projetos sem maiores impactos. Inclusive, quando o ministro diz da recomposição orçamentária, houve a recomposição orçamentária do ponto de vista do contingenciamento. No final do ano de 2016, houveram créditos adicionais em cima desse orçamento. E, além disso, como o ministro disse, pela primeira vez, houve um acordo entre o fundo da Amazônia e o IBAMA, no fundo da Noruega, para um projeto chamado Profisic, justamente em cima da fiscalização, comando e controle para conter o desmatamento. Só complementarmente, no próprio documento divulgado ontem pelo governo da Noruega, O último parágrafo diz exatamente isso. Deve-se enfatizar que o nível de desmatamento para 2016 na floresta amazônica brasileira ainda não está confirmado. A contribuição da Noruega para o Brasil só será decidida no fim deste ano, depois que os números dos desmatamentos forem confirmados. Então, só complementarmente para dizer isso. Só para entender, então, esse valor que vai ser reduzido, que seria aplicado para o ano que vem, essa redução vai ser confirmada ainda no fim deste ano, é isso? De acordo com os dados que ainda vão ser divulgados. É isso que o governo norueguês está dizendo, oficialmente. A partir da divulgação oficial dos dados. Não vamos confundir, porque como é o ano, não é o ano de janeiro a dezembro, o calendário, é de julho a agosto. Então, ele aqui está se referindo já a agosto do ano passado a julho deste ano, ou julho do ano passado a agosto deste ano. Esse não tem ainda os dados, porque nós não sabemos. A nossa expectativa é que esse desmatamento tenha diminuído. Portanto, automaticamente vai aumentar os recursos repassados. Isso é automático. Eu quero dizer que não teve política, não teve repressão, não teve nada disso. Aumentou o desmatamento, diminui o repasse. Diminui o desmatamento, aumenta o repasse. Flávio Alvarenga, da TV Globo. Não ficou claro para mim, então, uma questão. Se lá eles anunciaram que haveria uma redução de R$ 400 milhões para R$ 200 milhões, a gente não pode afirmar o valor dessa redução? A redução, então, vai ser no repasse agora, 2017, e para 2018 é o que eles vão avaliar, que está nesse último quadrado? Exatamente. Então, a gente não pode dizer que vai passar de R$ 400 milhões, vai ser R$ 400 milhões para X. Quanto que a gente vai receber agora, em 2017? Tão logo seja publicado o dado oficial do desmatamento do BN. Então, o fato é... Isso é um cálculo oficial, não são eles que anunciam. Isso depende de cálculo. Não é a Noruega que vai dizer, eu vou deixar de dar tanto. Isso está no contrato. Então, independe da vontade política do governo da Noruega. É lógico que, como o dinheiro é deles, eles podem cortar. Mas, até agora, não há manifestação nenhuma política sobre isso. É apenas um cálculo matemático. Diminuiu, aumenta. Aumentou, diminui. Então, em 2017, nós vamos receber um pouco menos. E há a perspectiva de que, em 2018, com essas ações do Ministério, o valor possa voltar a subir. É isso aí. Agora, mensurar esse valor, a gente... Eu não tenho como mensurar aqui, mas isso é uma coisa técnica. Eu soubesse que iria até, mas isso pode ser dado depois, tecnicamente. Quanto que a gente recebeu no ano passado, então? Que isso é um fundo. Então, assim, não há uma vinculação com exercício fiscal. Recebe em 2017, não recebe em 2018. Ele é um fundo. E, à medida que os projetos vão acontecendo, esse fundo vai esvaziando e vai havendo aporte de novos recursos. E, aporte desses novos recursos, ele tem essa vinculação que o ministro citou com relação ao acordo firmado, ao contrato firmado. Não necessariamente. É isso que eu estou explicando. Não existe uma anualidade. Como fundo, ele é recomposto à medida que ele vai sendo utilizado. A gente tem o valor do último aporte? Eu também não tenho. Porque quem gerencia esse fundo é o BNDES, não é o Ministério do Meio Ambiente. Se identifica, por favor. Lucie Ribeiro, Broadcast Estadão. O senhor explicou que as ações de comando e controle foram totalmente refeitas com a recomposição orçamentária. A gente divulgou, no fim de 2016, que o IBAMA estava sem dinheiro nem para pagar combustível. Ou seja, ação de fiscalização ruim. Nesse período, de lá para cá, o senhor acredita que essas ações já foram completamente retomadas? Isso vai resultar realmente na refeição da curva? Deixa eu pontuar para você. Nós assumimos, definitivamente, em agosto de 2016. A partir daí, quando chegamos, os orçamentos desses órgãos estavam completamente defasados. Então, passamos agosto, setembro, outubro, lutando para recompor. Quando chegou em novembro, esse orçamento foi totalmente recomposto. Adicionalmente, ainda conseguimos mais dinheiro. Então, as ações começaram a partir de dezembro. De lá para cá, elas estão cada vez mais intensas. Não houve nenhuma falha. Então, o que eu acredito? É que, de dezembro para cá, essa curva do desmatamento começou a ser revertida. Ministro, não ficou muito claro, porque, se esse repasse não é feito com uma data muito precisa, por mês, por ano, então, qual é o efeito disso na prática? Não é algo mais simbólico também? Não seria uma retaliação? E eu queria entender o que o senhor quis dizer quando o senhor disse que só Deus pode reduzir o desmatamento na Amazônia. O que o senhor quis dizer com isso? Muito bem, vou começar por isso. Era bom que vocês tivessem visto a contextualização total, não é? Eu fiz as explicações, um jornalista me perguntou, e o senhor pode garantir que o desmatamento vai diminuir? E aí, eu poderia ter dito simplesmente assim, olha, todas as ações para que o desmatamento diminuísse, e eu falei logo depois, elas foram feitas. Acredito que sim. Agora, adivinhação, eu não posso fazer. Foi isso aí. Com relação, só para explicar de novo a questão do... Com relação a isso, como o ministro bem disse, a avaliação é feita de agosto a julho, nós estamos em junho. O período... Só sai em novembro. Sim, sim, os dados saem em novembro, em julho estão em fase ainda de medição, e o índice pluviométrico da região do cinturão do desmatamento agora, ele está muito mais intenso, não é? E já existe tecnologia de desmatamento na chuva, coisa que não existia. Portanto, nós estamos intensificando o comando de controle também em julho para a gente manter essa tendência de queda do desmatamento. Por isso que não dá para se cravar a situação da taxa. E só para complementar também isso, a gente tem recebido informações do Ibama que tem nos dito que o desmatamento em relação ao ano passado, aos meses do ano passado, está diminuindo. Mas esses dados, eles carecem ainda de um refinamento. Por isso é que nós não estamos comemorando e nem anunciando isso. Mas a nossa expectativa é de que esse desmatamento esteja diminuindo na nossa gestão. Com certeza. Ministro Gustavo Oribe, da Folha de São Paulo. Voltando a esse só Deus pode prever, ou só Deus sabe. O senhor falou hoje que a tendência é que a curva seja descendente, que mude a curva. O senhor não estava bonito desses dados lá? Essa frase foi infeliz na avaliação do senhor? Veja bem, deixa eu só te explicar. Eu tinha dado, eu tinha dado exatamente os elementos dizendo isso. Isso que eu falei para vocês no começo, como as operações voltaram, o desmatamento, a nossa expectativa é que o desmatamento diminua. Eu estava seguro. Agora, a pergunta que me foi feita foi se eu podia confirmar isso. Eu não posso confirmar isso. Só vai confirmar quando saírem os dados. Foi isso. Agora, uma segunda pergunta. O senhor está responsabilizando o governo passado. Só que o presidente Michel Temer fazia parte do governo passado. Há uma culpa em relação a isso? Há uma parcela de culpa em relação ao PMDB? Fazia parte do governo passado? Acredito que não, mas eu também não fazia parte. Então, acredito que o presidente, como vice-presidente, não tinha nenhuma gestão nessa área. Agora, eu também não era ministro da vez passada. Então, que a culpa não é minha, não é do governo Temer, não é, pela falta do orçamento. Bom dia, ministro. É Cláudio Ângelo, Observatório do Clima e o ECO. Duas perguntas. Primeiro, quando o senhor fala dos dados do desmatamento, dos dados preliminares, de reversão da curva, a gente está falando de que mês até que mês? De janeiro até agora, até o mês passado, pelo DETER. Até maio, portanto, janeiro a maio. Maio. Não, de janeiro a maio, exatamente, de janeiro a maio. Pelos dados do DETER, que o INPE repassa para o IBAMA. E aí, quando o senhor fala, voltando à pergunta do colega, que o senhor disse que a culpa é toda do governo passado. Mas a gente sabe que a dinâmica da ocupação de terra pública na Amazônia... Deixa eu só te pontuar, Cláudio. Eu não estou dizendo que a culpa é toda do governo passado. Eu estou explicando o que aconteceu. As causas do desmatamento, como você bem sabe, elas são muito complexas. Elas não dizem respeito só a isso. Agora, o principal fator de contenção é comando e controle. E esse fator estava falho. Agora, a crise política, mesmo que o governo Temer só tenha assumido efetivamente em agosto, a crise política é anterior e isso, obviamente, mexe na dinâmica do desmatamento. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Então, nesse sentido, é uma culpa compartilhada, digamos assim. Não, eu não entendo assim. A crise política, ela gerou, ela estava junto com a crise econômica. Eu acho que na agenda comando e controle foi a questão econômica, não foi a questão política. Só uma coisa, ministro. O senhor confirma que é a primeira vez que cai repasse do fundo da Amazônia? Eu não posso te informar, eu não sei. Obrigado. É, tem que pegar o BNDES. Não sei. Ministro, a semana passada, o presidente Michel Temer vetou duas medidas provisórias que reduziam áreas preservadas da Amazônia. O senhor falou que pretende reenviar o Congresso à MP 756. Quando? Não, primeira coisa, não... Eu não falei que ia enviar para o Congresso à MP. A MP foi vetada. O que há de concreto é que não existe nada hoje sobre esse assunto no Congresso. E também é importante dizer que a floresta de Jamanchim é a unidade de conservação que mais desmata na Amazônia. foi uma desmata-feira disparada. E, quando nós entramos no governo e o índice do desmatamento estava altíssimo, nós fizemos várias reuniões de avaliação. Quando chegou numa das reuniões de avaliação sobre as áreas de proteção, foi sugerido, tecnicamente, que se fizesse alguns ajustes. Essas sugestões nós acolhemos e colocamos elas para o Congresso. Infelizmente, o Congresso avançou em cima dessas sugestões e, por isso, o presidente vetou. Nós estamos agora no processo de discussão sem pressa, sem assodamento e nada será remetido pelo Ministério do Meio Ambiente que não tenha o parecer técnico dos órgãos competentes para isso. Então, não sou eu que vou dizer, são os órgãos que vão dizer. Se amanhã o ICMBio disser, olha, pelas nossas avaliações técnicas, nós não devemos fazer nada, nós não vamos fazer nada. Se ele disser, precisamos de ajuste aqui, de ajuste ali, nós vamos fazer. Mas o que há de concreto, só para esclarecer, é que não existe nenhuma proposta. E eu posso dizer a vocês, avançando ainda mais, que durante a nossa gestão, durante o governo do presidente Temer, não houve um retrocesso na área ambiental. Ao contrário, nós ampliamos a Chapada dos Veadeiros, ampliamos áreas de preservação marinha no Rio Grande do Sul, criamos Alcatraz, ampliamos no Rio de Janeiro a Rebi União, criamos um parque na Amazônia, estamos implantando até o mês que vem seis rezeques na Amazônia. Então, nós estamos avançando na agenda ambiental, nós não estamos retrocedendo. Não há um retrocesso no governo Temer sobre a nossa gestão no Ministério na área ambiental. Ao contrário, só houve avanços. Eu disse que ia mandar com o parecer do ICMBio. Então, eu estou aguardando esse parecer. Se o ICMBio disser que não é necessário, eu não vou mandar. Se ele disser que é necessário, eu mando nos termos que o ICMBio determinar. Mesmo que não seja, isso aí não foi eu que falei. Muito bem, gente. Muito obrigado aí. Espero que tenha contribuído para alguns esclarecimentos. Bom fim de semana a todos. Bom São João. Música 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 Legenda Adriana Zanotto